Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal da playlist só Xbox 360 e trago para vocês mais este vídeo simples e essencial de como abrir a case do HD do Xbox 360. Quero deixar bem claro que esta case do HD não é original, beleza? Mas se o seu for original é o mesmo procedimento, só que tem um porém. Ele é bem mais travado, só faz mais força que abre. E para vocês saberem se o seu é original ou paralelo, o original tem a logo da Xbox na parte da frente e o paralelo é todo liso, ok pessoal? Então sem mais delongas vamos para o passo a passo. Primeiramente, vocês vão ter que ter uma pequena espátula como esta em mãos ou algo com ponta bem fina. Por exemplo, faca de mesa. É basicamente esta ferramenta que vai ser necessário para poder abrir a case do HD do Xbox 360 Slim. Esta é a case que vou estar demonstrando para vocês de como abrir. Só frisando que esta case é paralela, não é original, beleza? Bom pessoal, com a espátula em mãos, vocês vão estar passando exatamente aqui nesta demarcação. Basta forçar um pouco para destravar a parte de cima com a carcaça de baixo. Só continuar passando a espátula em toda a lateral da case para poder ir destravando. Como vocês podem ver pessoal, abriu a case. Este é o HD que eu uso no meu Xbox 360 Slim da marca WD Western Digital. Lembrando que o console só aceita este modelo de HD. E para remover o HD da case, é só puxar ele. Como vocês podem ver, o HD foi removido. Aqui vocês podem estar colocando outro HD de capacidade maior em gigas. Lembrando que tem que ser HD da marca WD. E vocês também podem utilizar este HD em um notebook ou transformá-lo como HD externo, utilizando uma case. Enfim, para montá-lo novamente é bem simples. Basta colocar o HD novamente na carcaça de baixo e pegar a parte de cima e encaixar. Pressionando como mostrado no vídeo, beleza? Como vocês podem ver, eu abri a case e fechei sem danificar. Está inteirinha a case do HD do Xbox 360. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, já deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não for inscrito no canal. Ative o sininho para você sempre receber as novidades do canal em suas notificações. Tem alguma dúvida relacionada sobre o HD do Xbox 360? Deixe aí nos comentários. Que tenho o grande prazer de estar respondendo e tirando a dúvida de vocês, ok pessoal? Bom, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho